O trabalho da Força Jovem, aqui em União da Vitória, na nossa sede regional, tem sido muito importante no trabalho de salvar almas, no trabalho de recuperar pessoas, no trabalho da evangelização, na visita aos asilos, na visita a orfanatos, enfim, tem sido muito importante, porque através desse trabalho muitas pessoas têm chegado à igreja, muitos jovens que outrora estavam nas drogas, viciados, jovens que têm o corpo coberto por tatuagem, jovens que estavam perdidos, jovens excluídos da sociedade e que hoje têm uma nova chance, uma nova oportunidade e tudo isso através do trabalho da Força Jovem aqui em União da Vitória.